Meu medo é os carros de um lado, não é de cá Nas trilhas! Anda! Uhul! Trilhas? Pistas! Próximo dia! Autobahn, fita, rodovia Eu quero lama Deve mudar o percurso Eu quero lama Deve mudar o percurso Para mudar o percurso Deve mudar o percurso Deve mudar o percurso Obrigado.